Fugir do seu olhar Sempre cá sozinho, não adiantou Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei, mas de novo ele tentou Você voltou Mas meu coração me pede pra te amar Me deixa louco toda vez que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina, eu sei É amor Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Menina, eu sei É amor É amor